Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a festa da Sagrada Família de Nazaré. Na liturgia, o trecho do Evangelho de Lucas apresenta-nos a Virgem Maria e São José, que, fiéis à tradição, vão na Jerusalém para a Páscoa juntamente com Jesus, quando ele tinha 12 anos. A primeira vez que Jesus entrou no Templo do Senhor tinha sido 40 dias depois do seu nascimento, quando seus pais ofereceram por ele um par de rolas ou duas pombinhas, isto é, o sacrifício dos pobres. Lucas, cujo inteiro Evangelho está impregnado de uma teologia dos pobres e da pobreza, faz compreender que a família de Jesus estava incluída entre os pobres de Israel. Faz-nos entender que precisamente entre eles podia amadurecer o cumprimento da promessa. Hoje, Jesus está de novo no Templo, mas desta vez desempenha um papel diferente, que o envolve em primeira pessoa. Ele realiza, juntamente com Maria e José, a peregrinação a Jerusalém, segundo quanto prescreve a lei, mesmo se não tinha completado o décimo terceiro ano de idade, um sinal da profunda religiosidade da Sagrada Família. Contudo, quando seus pais regressam a Nazaré, acontece algo inesperado. Ele, sem dizer nada, permanece na cidade. Por três dias, Maria e José procuram-no e encontram-no no Templo em diálogo com os doutores da lei. E quando lhes pedem explicações, Jesus responde que não devem admirar-se, porque aquele é o seu lugar, aquela é a sua casa, junto do Pai, que é Deus. Ele, escreve Orígenes, professa que está no Templo do seu Pai, o Pai que revelou a nós e do qual disse que é filho. A preocupação de Maria e José por Jesus é a mesma de todos os pais que educam um filho, que o introduzem na vida e na compreensão da realidade. Portanto, hoje é indispensável dirigir uma oração especial ao Senhor por todas as famílias. Imitando a Sagrada Família de Nazaré, os pais se preocupem seriamente pelo crescimento e pela educação dos próprios filhos, a fim de que amadureçam como homens responsáveis e cidadãos honestos, sem nunca esquecer que a fé é um dom precioso que deve ser alimentado nos próprios filhos, inclusive com um exemplo pessoal. Ao mesmo tempo, rezemos para que cada criança seja recebida como o dom de Deus, apoiada pelo amor do pai e da mãe, para poder crescer como o Senhor Jesus em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. O amor, a fidelidade e a dedicação de Maria e José seja um exemplo para todos os esposos cristãos que não são os amigos ou os donos da vida dos seus filhos, mas os guardiões deste dom incomparável de Deus. O silêncio de José, homem justo, e o exemplo de Maria que ponderava todas as coisas no seu coração, nos façam entrar no mistério cheio de fé e humanidade da Sagrada Família. Eu quero desejar a todos as nossas famílias que vivam na presença de Deus, com o mesmo amor e a mesma alegria da família de Jesus, Maria e José. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.